Meio dia e 21, todo dia aqui, mas faz tempo já, muitas semanas, gente pra chamar o São Paulo toda hora. Ih, vamos falar da crise, o time não sai do buraco, mas quer que eu fale o que? Tem gente que reclama, fica chateada, mas é verdade, São Paulo não sai do buraco, só vamos mudar a manchete quando o time sair da zona no rebaixamento. Quer que eu fale o que? Que o São Paulo tá maravilhoso, tá disputando o título. Essa não é a realidade do São Paulo, né? O Zeca Cardoso já tá aqui pra trazer detalhes do São Paulo, que ontem recebeu até torcida, conselheiros, donos de cativa, pipoqueiro, dog walkers, né? São Paulo ontem recebeu tudo quanto é gente. Vale tudo, então, vale tudo pra ver se dá ajuda, né? Pra ver se São Paulo sai do buraco. Toda ajuda é válida agora. E aí, Zeca Cardoso, fale do São Paulo, o rescaldo, o resumo do que aconteceu no São Paulo no Futebol Clube. Boa tarde. Boa tarde, espírito do Fausto Bruno. Foi a palavra, um mantra teve ontem, coragem. Torcedores da uniformizada, da principal uniformizada, independente, junto com a Dragões da Real, que organizaram este evento, vamos dizer assim. Eles convocaram alguns torcedores de cativa, de arquibancada também, donos de cativa, de numerada, blogueiros, mídia não oficial. 20 torcedores estiveram lá. Apresentaram um ofício na segunda-feira e o São Paulo abriu o portão pra esses torcedores. Todos os jogadores, inclusive jogadores machucados, como o Ellington Nen, Morato, todos esses caras estiveram lá presentes. Eles foram convocados na terça-feira à noite pra se reapresentarem às 11 da manhã. A reapresentação seria duas e meia da tarde, ou seja, eles chegaram muito antes do treinamento, foi às três e meia. Funcionários do clube participaram, jardineiro, cozinheira esteve presente, membros da diretoria, comissão técnica, praticamente. O Leco abriu, falando dos jogadores, com os torcedores. Hernanes e Lugano tomaram a palavra, os únicos jogadores a falarem. O Hernanes até disse, antes de começarem os torcedores a falarem, que ele gostaria que não individualizassem as críticas, que fosse ao coletivo. O Raí também falou. Essas pessoas falaram, cerca de 10 torcedores falaram. A tônica foi coragem. A torcida não disse que está faltando empenho, que está faltando entrega, mas disse que falta coragem para alguns jogadores. E disse, se faltar coragem para algum de vocês, ou se vocês não tiverem coragem de vestir a camisa do São Paulo, peçam para sair. Não foi tom de ameaça, mas foi uma conversa dura. Os jogadores, você sabe como é, Espínpulo. A gente, de ampassã, assim, no treinamento. Falamos com o Renan Ribeiro, que está treinando de separado ainda pelo problema no joelho. Com o Hernanes, eles falaram, não, não, foi legal, foi um bate-papo, foi um bate-papo. Todo mundo sabe que foi mesmo um bate-papo, mas teve, sim, cobrança. Não teve ameaça, não teve subida de tom, mas teve, sim, uma cobrança forte dos torcedores, que já deixaram claros. É, claro, vão apoiar até os 47 pontos, e depois dos 47 pontos, vão fazer a caça às bruxas. Saber quem levou o São Paulo a essa situação. Teve até gente que falou assim, pô, vocês não têm filho na escola? Meus filhos estão passando vergonha. Não é possível que os seus filhos não estejam passando vergonha na escola. Mas a tônica foi essa, de coragem. Precisa ter mais coragem. E o único individualizado foi Cueva e Rodrigo Caio, a respeito das trocas de farpas. As pessoas falaram, não vão à imprensa, se batam, se matam dentro do vestiário. Mas não precisa fazer isso na imprensa. É, vamos ver como será o desdobramento disso, como serão as próximas horas. Último detalhe, espínculo. O Cueva, numa parte do treino, treinou como titular no lugar do Prato. O Prato, é. Mas desde o jogo contra o Vasco, o Prato não vai para a rede.